Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só rolê bom Na festa do fim de semana, só rolê bom Tchau, tchau